Olá a todos! Sabem que uma dádiva de sangue pode ajudar a salvar até 3 vidas? A unidade de sangue total doada é separada em 3 componentes, concentrado de eritrocitário, plaquetas e plasma. E cada um deles pode ir para um receptor diferente. Diariamente, no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, são necessárias, em média, 100 unidades, entre cirurgias, tratamentos, acidentes, neoplasias, prematuridade e outras situações. E para que as pessoas possam viver e ter melhor qualidade de vida, é necessário a contribuição da comunidade saudável. A colaboração do TECON tem sido preciosa e fundamental para o aumento do número de dádivas, ao promoverem a participação da comunidade da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa em ações solidárias, como é o caso da dádiva de sangue. Se tem no mínimo 18 anos, no mínimo 50 kg e está saudável, venha doar sangue. A unidade de dadores de sangue localiza-se no piso 2, no átrio do edifício central e funciona da segunda à sexta-feira, das 8h30 às 15h30. Todos os grupos sanguíneos são importantes. Venha ajudar a salvar vidas. Ficamos à sua espera. Legenda Adriana Zanotto